Música E o Na Trilha do Porró tá começando diretamente do Boca da Noite Essa é a festa que encerra oficialmente o Mossoró Cidade Unina Mas a partir de agora você confere o que rolou de melhor durante essa semana Música Hoje eu vou sair pra dançar Como é pra você estar fazendo parte de um São João tão grande como o de Mossoró? Ah é, maravilhoso, sem explicação, acho que o carinho que eu recebi do povo desde que eu cheguei na cidade Porque eu não fico na cadeia até o não, eu só botei perna mesmo Fui no shopping, passeei, recebi muitos beijinhos, fizemos muitas fotos, muitos abraços Ele deseja ter um bom show, vou estar lá te assistindo Então eu estou energizada com essa coisa positiva aqui do povo de Mossoró E agora eu vou subir no palco e dar tudo de mim fez Música E o que não vai faltar com certeza é energia, é música pra cima É claro que a gente fala em sentimento porque música é uma forma de você contar a vida Então existe vários momentos, então existe várias formas de músicas contando vários momentos Mas eu acho que o mais, a palavra mais forte do nosso show é pressão, é energia E os shows aqui na Estação das Artes da Eliseu e da Nia chegaram ao fim Mas a partir de agora você confere o melhor do Boca da Noite Simbora com a gente na trilha do forró É um prazer enorme fazer o encerramento dessa festa que tem tanta força, beleza e tradição E a gente está encerrando assim, foi um mês de muito show, de muita história A gente está encerrando assim, foi um mês de muito show, de muita coisa que tem tanta força, beleza e tradição E é seguindo no Boca da Noite que a gente vai encontrando mais um ritmo Depois de Alba Ramalho, forró classe A está aqui no trio e agora eu vou falar com eles E aí, já é a segunda vez vocês aqui no trio, me fala qual é a sensação de estar aqui mais uma vez Cara, é muito bom a gente estar aqui sendo reconhecido, né, por nossa cidade, fazer esse evento tão maravilhoso E especial que é o Boca da Noite, fechar esse encerramento aqui, pra gente é uma sensação muito legal O Boca da Noite é tão bom quanto o Pingo da Meio Dia, até porque é a última festa do MCJ e é o encerramento de um mês incrível pra cidade de Mossoró Então, eu conheci pela minha amiga, ela mora aqui, ela está fazendo faculdade aqui, eu sou de Fortaleza E aí a gente resolveu fazer essa semana pra curtir o São João daqui e tal, ela contou como é que está sendo a festa E a gente resolveu vir curtir Alegria, sem preconceito, sem violência, muito amor e muita alegria, é isso, vamos curtir, que é o melhor mês do mundo Eita gente, coisa boa, hein? Agora você vai conferir mais um pouquinho dessa festa maravilhosa que é o Boca da Noite E o Mossoró Cidade Junina está encerrando com chave de ouro, com Boca da Noite E aí, Rosaba, qual o sentimento que fica desse Mossoró Cidade Junina? Olha, eu estou muito feliz, é a minha cidade, nessa animação, nessa alegria E provando que o povo mossoróense, com a sua força, sua resistência, sua garra Sabe fazer uma festa de paz e tranquilidade Festejando a nossa cultura, a nossa história e trazendo turista Esse ano foi um sucesso, que o próximo ano seja tão bem como esse As vendas foram bem Tem drink, tem bebida, tem muita comida gostosa Sintam-se convidados, se vocês não forem no Rio Grande do Norte, venham conhecer o nosso São João A gente tem tudo de melhor pra oferecer pra vocês Terra boa, gente bonita, música Pessoal, e que festa linda tá sendo esse Boca da Noite, né? Mas a gente vai ficando por aqui e você vai acompanhar os melhores momentos do Mossoró Cidade Junina Que tá chegando ao fim, junto com o nosso projeto na trilha do forró, a partir de agora Muito obrigado por você acompanhando esses quatro episódios Foi um prazer levar o melhor do São João de Mossoró E confere aí comigo A festa é de vocês Essa é a vida Sai do chão, você Sai do chão